5 CDs, o Moral da Bahia Sarra é bem novinha com seu lindo Bubuzinho na sarradinha, assim na sarradinha, assim Sarra bem gostoso com seu lindo Bubuzinho na sarradinha, assim na sarradinha, assim Mexe, me envolve, faz tudo isso pra mim E essa vai pra meus parceiros de Boa Vista do Tupim Alô Diego, alô Cal, alô David, tamo João Tá linda Patricinha, ela tá louca pra descer Desce gatinha pra seu corpo estremecer Seu corpo de modelo me convida pra olhar Dança rebola que já vai me conquistar Desce rebolando, requebrando até o chão Ficando um bumbum me deixa louco de tesão Requebra bem gostoso com a mão no joelhinho Sarra é bem novinha com seu lindo Bubuzinho na sarradinha, assim na sarradinha, assim Sarra bem gostoso com seu lindo Bubuzinho na sarradinha, assim na sarradinha, assim Mexe, me envolve, faz tudo isso pra mim Na sarradinha, assim na sarradinha, assim Sarra bem gostoso com seu lindo Bubuzinho na sarradinha, assim na sarradinha, assim Mexe, me envolve, faz tudo isso pra mim Os moreninhos da sarradinha, assim na 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 sarradinha, assim E se conceder isso, o Moral da Bahia. Ela não larga, eu, e eu não largo dela. Ela não larga, eu, e eu não largo dela. E quando eu chegar em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela. E quando eu chegar em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela. Ela não larga, eu, e eu não largo dela. Ela não larga, eu, e eu não largo dela. E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela. E quando eu chegar em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela. Na boca da minha mulher, eu sei que eu não valo nada. E hoje vai rolar briga, quando eu chegar em casa. Depois da briga, eu chego bem pertinho dela, chamo ela de benzinho. Ela vem me abraçar. Ela não larga, eu, e eu não largo dela. Ela não larga, eu, e eu não largo dela. E quando eu chegar em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela. E quando eu chegar em casa, ó, 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 eu vou fazer amor com ela. Ela não larga, eu, e eu não largo dela. Ela não larga, eu, e eu não largo dela. E quando eu chegar em casa, ó, 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 eu vou fazer amor com ela. E quando eu chegar em casa, ó, 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 eu vou fazer amor com ela. Na boca da minha mulher, ó, 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 ó Ela não larga, deu E eu não largo dela Ela não larga, deu E eu não largo dela E quando eu chegar em casa Oh, oh, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Oh, oh, eu vou fazer amor com ela Ela não larga, deu E eu não largo dela Ela não larga dela, e eu não largo dela E quando eu chegar em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, ó, ó, eu vou fazer amor com ela Os moreninhos da pesada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo, olha aqui, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô nem aí Só tô virando copo, joga meu teclado, estaginho Esse é chonado demais, menino A tampa levantada, a mulher dançando piseiro E eu bem aqui, no meio do desmonteiro A tampa levantada, a mulher dançando piseiro E eu bem aqui, no meio do desmonteiro Picanha tá no pó, cerveja bem gelada, quero saber em nada Hoje eu tô de folga, picanha tá no pó, cerveja bem gelada, quero saber em nada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Eu não tô nem aí, só tô virando o copo, olha aqui, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Só tô virando o copo, olha aqui, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Só tô virando o copo, olha aqui, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Só tô virando o copo Só tô virando o copo e curtindo os morenhos da pesada É tampa levantada, mulher dançando o piseiro E eu bem aqui, no meio do desmanteiro É tampa levantada, mulher dançando o piseiro E eu bem aqui, no meio do desmanteiro Ficanha tá no fogo, cerveja bem gelada Quero saber em nada, hoje eu tô de folga Ficanha tá no fogo, cerveja bem gelada Quero saber em nada, hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga Não tô nem aí, só tô virando copo Olha que hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Só tô virando o copo Olha que hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Só tô virando o copo Olha que hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Só tô virando o copo O empresário Ariston, aquele abraço Hora da saca é sucesso, chama meu teclado estetinho Alô Manuel de Santa Helena, meu patrão vira em pau do abacaxi Fernando de Noronha, já não tenho o mesmo brilho sem você aqui As noites de Goiânia, fico até sem graça com você longe de mim Amazônia fica preto e branco, até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o Carnaval de Salvador, sem você, sem você Tchalalalala, você rouba a beleza de qualquer lugar Tchalalalala, você volta, foi, eu vou lá e te buscar Tchalalalala, já tentei, fiz de tudo, sem você não dá Tchalalalala, você volta, foi, eu vou lá e te buscar Fernando de Noronha, já não tenho o mesmo brilho sem você aqui As noites de Goiânia, fica até sem graça com você longe de mim Amazônia fica preto e branco, até o Rio de Janeiro perde o seu calor Fica triste até o Carnaval de Salvador, sem você, sem você Tchalalalala, você rouba a beleza de qualquer lugar Tchalalalala, você volta, foi, eu vou lá e te buscar Tchalalalala, já tentei, fiz de tudo, sem você não dá Tchalalalala, você volta, foi, eu vou lá e te buscar Tchalalalala, você rouba a beleza de qualquer lugar Tchalalalala, você volta, foi, eu vou lá e te buscar Tchalalalala, você volta, foi, eu vou lá e te buscar É sucesso, meu parceiro Barão Turismo, aquele abraço Gailani Poliana, aquele abraço, minhas lindas O empresário Aristônio, esse é estourado Chama que é sucesso Veio perdi na minha mina, ela não pode descobrir Eu desliguei o celular Pra minha casa não cair Botei a roupa nova E um perfume importado Escondi a bebida No porta-mala do meu carro É tudo tão perfeito E safadinho daquele jeito É tudo programado Ela não pode descobrir Ela desconfiada E começou a me seguir E me pegou no fraga Aí deu, aí deu E deu bem, ó, pra mim Ela me pegou no fraga com a Camila e a Carol Dê bem, ó, dê bem, ó Quer me denunciar que as duas são menores Dê bem, ó, dê bem, ó Ela pegou no fraga com a Camila e a Carol Dê bem, ó, dê bem, ó Quer me denunciar, quer me ver no Chirindó Dê bem, ó, dê bem, ó Se para, meu povo Tô se morrendo apesar Dei um pé de da minha mina Ela não pode descobrir Eu desliguei o celular Pra minha casa não cair Botei uma roupa nova E um perfume importado Escondi a bebida No porta-mala do meu carro É tudo perfeito E safadinho daquele jeito É tudo programado Pra ela não descobrir Ela desconfiada E começou a me seguir E me pegou no fraga Aí deu, aí deu E dê bem, ó, pra mim Ela me pegou no fraga com a Camila e a Carol Dê bem, ó, dê bem, ó Quer me denunciar que as duas são menores Dê bem, ó, dê bem, ó Ela me pegou no fraga com a Camila e a Carol Dê bem, ó, dê bem, ó Quer me denunciar que as duas são menores Dê bem, ó, dê bem, ó Ela me pegou no frago com a Camila e a Carol Dê-o, dê-o, quer me denunciar, quer me vir no xerindo Dê-o, dê-o, ela me pegou no frago com a Camila e a Carol Dê-o, dê-o, quer me denunciar, que as duas são menores Dê-o, dê-o, dê-o E essa vai pra toda a galera que divulga o nosso trabalho Rui Correria, Fabião no Show, com Produções e Diógenes C10 E essa vai pra tocar em todos os paredões Alô, Hulk Magrelo, aquele abraço, meu patrão Já gastei sem comigo, cartão tá no fim Desci no cara louco, baiano diferente Cá estacionado, motor dia, tá pressão Com que dê a novinha, vou ligar meu paredão O clima aqui tá quente, elas tão de silicone Você passou de ferrada e ela chama meu nome de ferrada Eu pego de ferrada, eu sou patrão Eu chego na balada, sou o rei da tentação O balde de cerveja, uma garrafa de tequila Um litro de uísque, a mulher anda pira Pira, 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 pira na balada Esse é o sol que contagia a mulher anda Pira, 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 sobe dez Encoste no paredão, empino, bumbum e mexe Pira, pira, pira na balada Esse é o sol que contagia a mulher anda Pira, 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 sobe dez Encoste no paredão, empino, bumbum e mexe Já gastou cinco mil, o cartão não tá no pente Pensando um cara louco, um baiano diferente Carro estacionado, motor de alta pressão Combinei a novinha, vou ligar meu paredão O clima que tá quente, elas tão de silicone Eu passo de ferrada e ela chama meu nome de ferrada Eu pego de ferrada, eu sou patrão Eu chego na balada, sou o rei da tentação Um balde de cerveja, uma garrafa de tequila Um litro de uísque, a mulher anda pira Pira, pira, pira na balada Esse é o sol que contagia a mulher anda Pira, 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 sobe dez Encoste no paredão, empino, bumbum e mexe Pira, pira, pira na balada Esse é o sol que contagia a mulher anda Pira, 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 sobe dez Encoste no paredão, empino, bumbum e mexe Pira, pira, pira na balada Esse é o sol que contagia a mulher anda Pira, 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 sobe e desce Encoste no paredão, empina o pumbum em meio Ele alça o Produções, divulga aí meu patrão Empurra até sucesso Caga subindo que desce na contramão E quem falou foi meu parceiro som Eu te prometo que hoje eu não vou beber Por essa noite só vai dar eu e você Um jantarzinho, um filme na Netflix Você pra mim é a única mulher que exige Essa história que eu conto pra ela todo santo dia Mas quando ela vai dormir Eu entro na farrala e não sabe pingar Hoje eu tô bebendo mais capala O som do carro só toca a moda rasgada Chega a botina, bebe pinga, aumenta o som O meu pendrive mais de quinhentos modos Hoje eu tô bebendo mais capala O som do carro só toca a moda rasgada Chega a botina, bebe pinga, aumenta o som O meu pendrive mais de quinhentos modos Meu parceiro Gugu Tratores Estão juntos, meu irmão Meu parceiro Verimbau Alô Romário do Abacaxi Marcenaria Dois Irmãos Alô Luciano, meu patrão Entre os momentos que hoje eu não vou beber Pois essa noite só vai dar eu e você Um jantarzinho e um filme na Netflix Você pra mim é a única mulher que exige Essa história que eu conto pra ela todo santo dia Mas quando ela vai dormir Eu entro na farrala e não sabe pinga Hoje eu tô bebendo mais capala O som do carro só toca a moda rasgada Chega a botina, bebe pinga, aumenta o som O meu pendrive mais de quinhentos modos Hoje eu tô bebendo mais capala O som do carro só toca a moda rasgada Chega a botina, bebe pinga, aumenta o som O meu pendrive mais de quinhentos modos Hoje eu tô bebendo mais capala O som do carro só toca a moda rasgada Chega a botina, bebe pinga, aumenta o som O meu pendrive mais de quinhentos modos Hoje eu tô bebendo mais capala O som do carro só toca a moda rasgada Chega a botina, bebe, pinga, mede só O meu pendrive mais de 500 modos Meu parceiro é daí os empréstimos Tamo junto É pra tocar meus paredes A mão no copo, o cotovelo no balcão Peguei a ceia do iPad do seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Ela golpeou o olho, ela esgotou Eu dou um golo e choro, eu dou um golo e choro Minha vida parou, e a dela andou Aí eu tô bebendo e o seu zé enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não me entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Te liga logo esse iPad, senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô O coração não me entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Te liga logo esse iPad, senão eu vou morrer de amor Bora dançar que é sucesso Eu visto em fora das marcas A mão no copo, o cotovelo no balcão Peguei a senha do Wi-Fi do seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela está Cada copo que eu olho, é uma das que eu tô Eu dou um golo e choro, eu dou um golo e choro Minha vida parou, já dela andou Aí eu fui gabendo e o seu Zé enriquecendo É que saudade do caramba que eu tô O coração não me entendeu que acabou É que saudade do caramba que eu tô Te liga logo esse Wi-Fi, senão eu vou morrer de amor É que saudade do caramba que eu tô O coração não me entendeu que acabou É que saudade do caramba que eu tô Te liga logo esse Wi-Fi, senão eu vou morrer de amor É que saudade do caramba que eu tô O coração não me entendeu que acabou É que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse UF, senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô Meu coração não me entende que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse UF, senão eu vou morrer de amor A mão no copo, o cotovelo no balcão Peguei a ceia do iPad e o seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada copo e o olho, cada um esgotou Eu dou um golo e choro, eu dou um golo e choro Minha vida barulhou e a dela andou Ai eu tô bebendo e o seu Zé enriquecendo Ai que saudade do caramba que eu tô Meu coração não me entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse UF, senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô Meu coração não me entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô Desliga logo esse UF, senão eu vou morrer de amor Bora dançar que é sucesso, eu visto em fora das marcas A mão no copo, o cotovelo no balcão, pedi a senha do wi-fi do seu João Até tentei não conseguir me segurar, me deu vontade de saber como ela está Cada copo eu olho, eu mando escuto, eu dou um golo e choro, eu dou um golo e choro Minha vida parou, já dela andou, aí eu fui bebendo e o seu Zé enriquecendo É que saudade do caramba que eu tô, o coração não me entendeu que acabou É que saudade do caramba que eu tô, te liga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor É que saudade do caramba que eu tô, o coração não me entendeu que acabou É que saudade do caramba que eu tô, te liga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor É que saudade do caramba que eu tô, o coração não me entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô, desliga logo esse UFS, senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba que eu tô, meu coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba que eu tô, desliga logo esse UFS, senão eu vou morrer de amor Todo mundo falou não mexe com ela, não vai não Eu doido com ela, a galera me dando pressão, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela rezeitou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Eu tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor, demorou mas compensou Todo mundo falou não mexe com ela, não vai não Eu doido com ela, a galera me dando pressão, não vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela rezeitou meu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com a moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Tô com a moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Demorou mas compensou Tô com a moral no céu, eu tô, tem um anjo me chamando de amor Manda uma mensagem, você visualiza e você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, do banco do banco, puxa uma bota E eu já vou me embriagar E desce uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa E faz uma semana que eu vou te ligar e você não atende Manda uma mensagem, você visualiza e você não responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar pra minha vida Alô, dono do bar, puxe uma moda e eu já vou me embriagar E desce uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar, puxe uma moda e eu já vou me embriagar E desce uma cerveja, hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Meu parceiro Paulinho da guitarra Estoura Os morenho da pesada Quando eu te ligar você diz Simbora Entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você disser Oi, eu vou responder só Oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você disser Oi, eu vou responder só Oi O meu peito gritando te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você disser Oi, eu vou responder só Oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você disser Oi O meu peito gritando te amo E toda vez que você disser E toda vez que você disser Oi O meu peito gritando te amo Te amo Te amo Te amo Toca que é sucesso Mais uma arena da pesada Meu parceiro André Guerra Meu empresário Ariston Estamos juntos, meu irmão Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero A gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga toda O resultado é mais amor e menos roupa O meu empresário Ariston Está estourado Pra que brigar se a gente nunca larga mesmo Pra que todo esse desespero A gente sabe que na hora H Você desfaz as malas E tudo volta pro lugar Limpa esse rosto Engola o choro Apaga a luz e vem deitar E o melhor que a gente faz é se amar Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar Desconta a raiva na minha boca Você sabe no final das contas O resultado é mais amor e menos roupa Apaga a luz e vem deitar A gente faz amor a noite toda Para logo com essa briga boba O resultado é mais amor e menos roupa E essa é pra tocar de todos os paredões Os moreninhos da pisada Os moreninhos da pisada Falando de amor Amor não é segredo Pedro vem ter a gente E meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Tudo é bem menos complicado Que não tivesse no presente Outra pessoa do passado Aceitada essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu meio Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Chama, falou da guitarra Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Outra pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça Só mais um favor Ainda não me chame de meu meio Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu meio Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu meio Ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu neve, ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Tudo em construções, um abraço meu parceiro Alô vaqueira apaixonada A Patricinha me falou que o filho de um fazendeiro Queria tá com ela, ela disse foi no vaqueira A Patricinha me falou que o filho de um fazendeiro Queria tá com ela, ela disse E ela disse foi show, ela disse foi show Fute com um vaqueiro doido pra fazer amor E ela disse foi show, ela disse foi show Bebendo virinete doido pra fazer amor E se tu quer fazer amor E pode vir, vaqueira atualizado O vaqueiro não tá sozinho E pode vir, vaqueira atualizado O vaqueiro não tá sozinho E o vaqueiro tem que ter duas paixão Uma pra levar pra cama e outra no caminhão O vaqueiro tem que ter duas paixão Uma pra levar pra cama e outra no caminhão E ela disse, foi show, ela disse, foi show Dormi com o vaqueiro doido pra fazer amor Toca que é sucesso, os morenho da pesada A patricinha me falou que o filho do fazendeiro E ela disse, foi show, o vaqueira patricinha me falou Que o filho do fazendeiro E ela disse, foi show, ela disse, foi show Dormi com o vaqueiro doido pra fazer amor E ela disse, foi show, ela disse, foi show Bebendo o birinete doido pra fazer amor E se tu quer fazer amor, te pode vir Vaqueiro atualizado, o vaqueiro não tá sozinho Se tu quer fazer amor, te pode vir Vaqueiro atualizado, o vaqueiro não tá sozinho O vaqueiro tem que ter duas paixão, uma pra levar pra cama e outra no caminho E ela disse pô, show, ela disse pô, show Durmi com o vaqueiro doido pra fazer amor E ela disse pô, show, ela disse pô, show Bebi no birimette doido pra fazer amor E ela disse, foi o show, ela disse, foi o show Tu me conta, que eu dou de um prato fazer amor Meu patrão de hoje, C10, empurra que é sucesso Que pena que acabou, o meu coração chorou Ainda não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez amor Pela última vez, pela última vez O seu cheiro tá entre os nossos lençóis Na minha cama o calor do seu corpo Embaixo do cobertor Que a gente fez amor Será que você ainda pensa em mim? Será que nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Eu preciso saber Independente da sua decisão Quero falar do fundo do meu coração Que valeu a pena Tudo que a gente viveu Tudo que a gente viveu Fora da saca é sucesso Será que nosso caso teve fim? Quero ouvir de você Quero ouvir de você Quero ouvir de você Eu preciso saber Eu preciso saber O meu coração chorou O meu coração chorou